Olá, eu sou Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do podcast do Geração E. E dessa semana, num momento muito especial, porque há cinco anos atrás nascia o projeto Geração E, que começou como impresso, como site, e hoje já está em vários formatos. É, um deles é o vídeo, né, que muitas pessoas estão aqui nos acompanhando também por vídeo. E, para começar, a gente quer agradecer todo mundo que nos escuta, todo mundo que nos assiste, que lê o Geração E impresso também, porque, enfim, um meio de comunicação não se mantém sem audiência. Então, muito obrigada, de verdade, a todo mundo que nos acompanha tão fielmente. Isso aí. E a gente vive de empreendedorismo, né? E justamente sobre isso, sobre fomentar o empreendedorismo, é que a gente vai falar no episódio de hoje. E, para isso, a gente está recebendo aqui o Pedro Englert, que é CEO da Starts. E, bem-vindo, Pedro. Obrigado, obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado pela Isadora. Prazer estar com o Marcos aqui também, especialmente nessa data de cinco anos. Então, tomara que seja um bate-papo bem agradável que a gente vai ter agora. Bom, o Pedro já atalhou ali, apresentou o nosso próximo convidado, mas vou apresentar propriamente. A gente está recebendo também o Marcos Rossi, que é CEO da Gramado Summit. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, gente. Prazer estar falando aqui com vocês, Mauro, Isa, Pedro. Massa estar batendo esse papo aqui. E fico feliz. Sempre que a gente puder compartilhar um pouco mais sobre experiência e falar sobre empreendedorismo, que é, talvez, a ferramenta de transformação mais potente que a gente tem hoje, é sempre um prazer. Então, obrigado. Legal. Então, pra começar, Pedro, eu queria começar te perguntando aí qual que tu acha que é a importância de veículos aí como o Geração E, né? E tem vários outros aí pelo Brasil também. Qual a importância desses veículos, desses espaços pra fomentar o empreendedorismo? Legal. Eu acho que no passado, Mauro, empreender era uma coisa pra quem tinha muita grana ou era muito louco, porque era muito arriscado, muito complicado, as barreiras eram muito grandes. Enfim, tu tinha muita... Hoje em dia, o processo de empreendedorismo vira um processo científico. Então, é muito mais fácil, de alguma maneira, tem um caminho muito mais claro. Não é fácil, mas tem um caminho mais claro. E as barreiras pra se empreender, pra se criar, caíram muito. Custo de tecnologia caiu barbaramente, custo de distribuição caiu barbaramente, acesso a bons conteúdos, caiu de uma forma incrível. As pessoas estão cada vez mais abertas a experimentar o novo, a querer alguma coisa que esteja alinhada com elas. Então, a gente tá vivendo um momento pro empreendedor que é o melhor momento. E como o Marcos trouxe, o empreendedorismo é um negócio que fomenta, que evolui, que faz o mundo crescer. E não necessariamente o empreendedorismo tem que ser feito solo. Ele pode ser feito, inclusive, dentro das empresas. E a gente super recomenda que as atitudes das empresas também sejam repensadas uma atitude mais de criação, de transformação, não só de evolução e manutenção do status quo. E aí, quando vocês ajudam a fomentar bons conteúdos, boas matérias, trazer bons exemplos, não só serve como inspiração, mas também serve como capacitação, pra que as pessoas possam não cair nos mesmos buracos que outros já caíram. Então, acho fundamental, acho bacana e acho importante pra uma economia forte. E pra ti, Marcos, de que maneira esses canais te ajudam a impulsionar os teus projetos? Olha, acho que o Pedro resumiu muito bem ali. E tem um adendo que eu acho super importante, que o Brasil, durante muito tempo, teve uma visão muito do empreendedorismo clássico, que é, na verdade, toda a revolução industrial trouxe, sim. O empreendedorismo foi mudando com o tempo. Inclusive, dentro das empresas, o fomento de empreendedorismo é uma coisa que é viva. E, pra mim, ter publicações que consigam conversar de forma muito clara com uma nova geração, dizendo assim, olha, o empreendedorismo mudou, não é aquela coisa distante, é uma coisa que realmente pode transformar vidas. e ter uma referência nisso, eu acho muito importante. Eu sempre fui um grande fã da geração E. E acho que ser publicado nela é muito estar falando com a minha galera, sabe? Que não é mais aquela turma de empresas altamente hierárquicas, que não estão preocupadas com horizontalidade. Meio que, assim, diferente daquela era, tipo, chefes e empregados. E aí a gente acha aí uma oportunidade muito grande de estar conversando com outras empresas que pensam como a gente e o principal, acho que mostrando pra qualquer jovem que tá, sei lá, num quarto, muitas vezes codificando a sua primeira linha de código, que é possível, assim. Que não é fórmula mágica, mas... E que todo mundo pode. E a gente vê nos projetos de vocês dois, né? Tanto na Starts e quanto na Gramado Summit, que vocês apostam muito no conteúdo, né? A Starts começou muito como isso. Hoje a Gramado Summit também eu recebo direto os e-mails de vocês, as newsletters e tudo. Eu quero saber qual é a importância que vocês veem no conteúdo pros outros projetos de vocês que são monetizados, né? Como fazer essa mistura, esse diálogo entre o conteúdo e o resultado de vocês? Pode começar, Pedro. Vai lá. Eu acho que a gente tá vivendo uma era de muito mais relacionamento do que de propaganda, de empurrar, de querer convencer o cara a comprar alguma coisa na marca. Então, hoje em dia, se qualquer relação que a gente vai criar, antes de pedir alguma coisa, tu te relaciona, tu se envolve, né? Tu mostra tua importância e relevância. Então, o conteúdo, ele tem essa finalidade de primeiro despertar interesse e atrair pessoas que estão linkadas ou interessadas naquele assunto específico. E quando tu começa a entregar antes de pedir, a tua relação fica muito mais verdadeira. Então, os próprios veículos de mídia, né? Eles têm esse poder de entregar, de se envolver, de se relacionar, mas eu vejo que eles têm aquela, em geral, de forma geral, eles têm aquela cabeça de que tem o paywall, né? Aquelas notícias pagas, pra te acessar, tem que pagar. Eles não permitem que tu te entre e que tu se envolva com o conteúdo. Não, tu quer receber alguma coisa, tem que pagar. Não, cara, deixa o cara entrar, deixa o cara conversar, deixa o cara tomar um cafezinho. Envolve, mostra relevância e diz, quer mais? Quer mais? Quer se aprofundar mais? Aí, me paga, né? Aí, retribui. Porque eu já te entreguei um valor, agora se tu quiser mais valor, me ajuda aqui a poder criar esse negócio. Então, a lógica do conteúdo é essa lógica de envolver antes de pedir, que fica muito mais bacana, porque tu mostra a relevância e a autoridade e o cara cria o desejo no cara de te comprar, e não a tua vontade de vender pra ele. Pra nós, na Gramado Summit, foram três pontos. O primeiro, como o Pedro disse, é a autoridade. Se a gente quer falar sobre empreendedorismo, indústria 4.0, nova economia, a gente tem que mostrar que sabe. O segundo ponto foi começar a criar um ecossistema. Hoje, por exemplo, todas as iniciativas que a gente cria da Gramado Summit, elas estão dentro de um domínio maior, né? Então, a gente tem o start da Gramado Summit, o start no sentido de início, né? A gente tem os talks da Gramado Summit, então, tudo é a Gramado Summit. E o terceiro ponto, que acho que é fundamental, é como que a gente consegue fazer com que as pessoas possam entender que a Gramado Summit, ela é um evento, tá? Esse é o nosso produto, essa é a nossa marca, mas que o relacionamento entre as pessoas que se envolvem com esse produto pode começar de diferentes formas. Pode começar num simples conteúdo, pode ser numa newsletter, pode ser uma troca de experiência entre dois contatos que em algum momento estão na nossa base, e a gente faz isso por meio, literalmente, do conteúdo. Então, sei lá, um exemplo prático aqui. A gente tem uma empresa que estrutura e-commerce, que é parceira da Summit. E a gente cria algumas comunicações estratégias por meio de conteúdo em blog, por meio de conteúdo em e-mails, e faz com que ela consiga já ativar uma base que ela vai encontrar lá em março de 2021 na Gramado Summit. E aí, o evento em si, ele fica muito mais aquele momento de encontrar as pessoas que tu já vem te relacionando de forma prévia e, ao mesmo tempo, fechamento de contrato, assim. Então, o conteúdo é essa porta de entrada, até por isso que a gente chamou de start, não start da start, start de ponto inicial mesmo. É o ponto inicial da Gramado Summit. E tudo tá dentro desse domínio, assim. Mas, pra nós, hoje, a nossa grande força em conteúdo é a newsletter. É onde a gente gosta, assim, a gente curte muito perder bastante tempo, porque é onde a gente reverte bastante. E, no Geração E, a gente tem um público que é muito de empreendedores que estão começando, né? Na verdade, a gente tem todos os tipos de empreendedores, mas tem um bem específico, que são os empreendedores que estão começando e, às vezes, pessoas que não têm tanta proximidade com conceitos um pouco mais rebuscados, digamos assim, dessa área. Vocês acham que empreendedorismo é uma coisa que todo mundo pode aprender, que é pra todo mundo aprender, acessível pra todo mundo? Depende como tu classifica o empreendedorismo, tá, Isa? É, empreendedorismo, de abrir o meu CNPJ, não, eu não acho que é pra todos. E eu tenho me tornado muito... Fico muito tranquilo falando isso. Agora, eu acho que o ato de empreender, não necessariamente abrir um CNPJ, mas tu ter um espaço em alguma corporação onde tua voz pode ser ouvida e os processos que tu queira implantar, tu tenha essa liberdade, sim, eu acho que é pra todo mundo. E eu tento aqui, eu vejo aqui pela Summit, é basicamente o que eu crio. Talvez eu tenha, sei lá, hoje a gente tá em 15, 16 pessoas aqui fixas, que nem todos abririam o seu CNPJ, nem todos fariam aquele ponto inicial, sabe? Mas eu tenho 15 intraempreendedores aqui, que são pessoas que têm capacidade de ajudar em áreas que eu não sei, até por isso que elas foram contratadas, é de fazer com que a Summit possa crescer. E eu acho que o principal, assim, Steve Jobs fala isso muito bem, né? Não adianta tu querer contratar gênios e dizer pra gênios o que os gênios devem fazer, porque senão, na verdade, nada disso funciona. Isso, pra mim, tem sido uma realidade desde o dia 1, assim. Todo mundo tem a liberdade de ter uma voz e tomar decisão. E aí a gente entra num outro ciclo, que é R, não tá pronto, lança, erra, aprende, refaz e relança. Então, isso vale pra, sei lá, desde a pessoa que tá mexendo com o conteúdo da newsletter, até a pessoa que é responsável pela estruturação mesmo do evento físico. A gente toma essas decisões em conjunto baseado em experiências que todos tenham da prática. Mas, sim, eu acho que o ato de empreender desconsiderando a abertura de CNPJ é pra todos, tem que ser ensinado e é por aí que a gente vai criar as grandes mudanças na nossa sociedade. Concordo, mil por cento. Eu só complementaria de uma forma um pouco mais agressiva. as pessoas devem desenvolver essa habilidade, porque é um mundo que a gente trabalha hoje, é um mundo de menos previsibilidade, é um mundo de mais inconstância, é um mundo onde aquela simples escala daquela ideia que eu tive, ela vai durar, mas por um tempo mais curto. E quem não tiver a capacidade de se reinventar, de se reerguer, de buscar novas formas de fazer, fatalmente vai ficar obsoleto. Então, é uma característica que deve ser desenvolvida com as pessoas, menos conformidade e mais liberdade pra experimentação, pra teste, pra erro, desde que erros, obviamente, curtos e pequenos que não nos matem, mas que nos façam mais inteligentes. E já que a gente tá falando aí do mundo de hoje, desses desafios, qual que tá sendo o maior desafio nos negócios de vocês dois, nesse momento, por causa da pandemia? Na Start, se vocês faziam aquelas missões internacionais lá pro Vale do Silício, que eram super legais. O Marcos, enfim, o negócio dele teve de ser adiado, de certa forma, esse ano, mas detalhe um pouquinho aí pra gente que desafios principais vocês estão enfrentando e como que esse relacionamento, através do conteúdo que vocês fazem tanto, tá ajudando vocês a superar esses desafios? Pra gente foi bastante... nos pegou em cheio o Covid, porque nós tínhamos três grandes produtos, que eram conferências, as missões internacionais e cursos presenciais, 90% da receita tava aí, e obviamente esses três foram completamente estopados, né? E a gente teve que se reinventar, e aí graças a esse time empreendedor que o Marcos colocou, a gente conseguiu... acho que duas coisas. Primeiro, as empresas hoje modernas, elas não estão conectadas com... elas não estão presas naquilo que elas fazem. Ah, eu faço missões internacionais, eu faço conferências. Não, eu tô fixo no meu propósito, eu faço educação. E eu faço educação da melhor forma que eu puder fazer no momento que eu... da forma como o meu cliente quer fazer. Então, quando tu é fixo no propósito, não fixo no teu core, o teu core muda e não tem problema, tu vai ter que reencontrar outra forma de entregar aquilo que tu faz. Então, a Start se reinventou nesse aspecto, digitalizou muita coisa, e o digital, quando tu descobre ele de verdade, ele tem um potencial muito maior, custo de produção menor, eventualmente custo de aquisição também menor. Então, a gente tá vivendo um momento muito bacana, não estamos maiores do que estávamos, mas seguramente estamos melhores e mais rentáveis. Mas o desafio que segue vivendo, que a gente segue muito, que tá muito presente, é que segue muito inconstante. O mundo segue muito inconstante, o cliente segue inconstante, a empresa segue inconstante. Então, aquilo que deu certo ontem não vai dar certo hoje, e na semana que vem deve ser certo de novo. Então, tá muito difícil de estabelecer uma estratégia, uma tática, talvez, e escalar essa tática por mais de 5, 8, 10 dias. Então, a intensidade da reinvenção é o que tá dragando bastante energia. Bom, dá gramado no Summit, assim, eu talvez seja teimoso o suficiente para acreditar que eventos presenciais tendem a crescer no pós-pandemia, até porque historicamente, se a gente analisar crises e outras pandemias que aconteceram, quando a gente se propõe a criar grandes mudanças, isso foi o início da Gramado Summit, criar uma nova matriz econômica para Gramado, democratizar um pouco o bate-papo de inovação, eventos de grande porte estão sempre presentes nessas mudanças, assim. E eu acho que o primeiro momento para nós foi, olha, a gente tem que entender em que momento é ideal realizar um evento para, sei lá, 8 mil pessoas por dia. Segundo, as condições que esse evento vai acontecer. Protocolos que talvez a gente aplicaria com o tempo, a gente vai ter que aplicar agora, em 2021. E terceiro, é como que a gente pode focar cada vez mais em conteúdo, porque isso é o principal ativo que a gente tem até no próprio evento, assim, é a troca de conteúdo, é a troca de experiências, é a conversa entre duas pessoas que talvez jamais se encontrariam se não fosse aquele momento específico, assim. Então, o que a gente fez foi bem interessante, eu mudei muito o meu papel, assim, enquanto gestora, eu acabei indo para dentro do poder público, praticamente, eu tinha conversas quase que mensais com o prefeito Fedoca, aqui de Gramado, e com o Eduardo Leite, a ponto de ter reuniões onde eu conseguia moldar a ideia do que seria um protocolo ideal, não só para Gramado Summit, mas para outros organizadores de eventos, e a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma força muito grande com eventos gigantes que tiveram que ser parados em função da pandemia. Então, o meu maior desafio foi começar a trabalhar muito próximo ao poder público, e parece uma coisa simples, mas não é, porque a gente que vem da iniciativa privada acredito que com o Pedro também, a gente anda numa frequência, e numa facilidade para a tomada de decisões que na esfera pública não é. E agora, o nosso maior desafio para 2021 é justamente, acho que, recuperar um tempo perdido, que a gente teve que literalmente deixar aquela Gramado Summit que estava montada de lado, e focar em outros tipos de negócios, assim, foi onde a gente descobriu muito a força do conteúdo estratégico, e eu não queria nem colocar como, sei lá, webinários, ou palestras online, nem nada, assim, é a nossa força do conteúdo para com o nosso ecossistema. E isso é uma coisa que é muito bonita, assim, porque, claro, eu acho que o grande ativo, assim, de uma empresa, sei lá, como a Apple, apesar de ter citado Steve Jobs, acho que vale muito a pena, eu acho que o grande ativo dela foi ter criado um ecossistema, e é por isso que ela retém tanto cliente, porque o grande lance não é o iPhone, o iPad, mas, assim, é a interação e esses muros que eles criam para que a pessoa não saia do ecossistema. E é nisso que a Gramado Summit começou a mirar a partir da pandemia. Bom, gente, a gente já está chegando para o fim da nossa conversa, passou muito rápido, e, então, para encerrar, eu gostaria que vocês, enfim, falassem para as pessoas que estão aqui nos escutando, nos assistindo um pouquinho, como dar esse primeiro passo para ter uma atitude empreendedora, né, seja para abrir o seu CNPJ, seja para, enfim, ter esse olhar mais adaptável na sua empresa, mais provocador, enfim. Então, eu queria que vocês tivessem uma dica, assim, nesse sentido, como começar a ter uma atitude empreendedora. Eu tento ser o menos inspiracional possível e o mais realista que, se tu está achando que tu vai ter o teu sucesso de forma muito rápida e que todas as pessoas ao teu redor vão entender a grandeza daquilo que tu está te propondo a fazer, esquece que isso não existe. No início, tu tem que acreditar que aquilo que tu vai fazer é realmente alguma coisa que propõe uma mudança para o mundo e que tu ama aquilo que tu faz. Não espera que tua mãe, teu pai, teu tio, tua esposa comprem o teu marido, comprem essa ideia, porque eles não vão comprar. Infelizmente, o ser humano, ele não aceita tão bem mudança, né, mas em algum momento ele percebe que, sim, ele tem que aceitar que aquela mudança realmente é positiva para a vida. Foi assim que deu certo comigo com a Gramado Summit, eu acho que eu fui contra todos os nãos possíveis e consegui mostrar com muito trabalho um resultado incrível, assim, que a partir de então as pessoas começaram a entender. E eu acho que o principal, assim, 80% da nossa vida como um todo, ela vai ser desperdiçada dentro de um escritório ou dentro de um trabalho. Então, eu tento trabalhar a ideia de que, pô, se eu já vou perder 80% da minha vida longe da minha família, eu quero que esses 80%, eles sejam a melhor experiência do mundo. Então, eu tenho que amar aquilo que eu faço acima de tudo. E eu acho que isso o empreendedorismo proporciona, independente de ser quem abre um CNPJ ou quem está dentro de uma corporação. Ame aquilo que tu faz acima de tudo, não espere que as outras pessoas aceitem no primeiro, vejam a grandeza daquilo que tu está construindo, mas que com muito trabalho, muito amor, os resultados vêm e eles são muito legais. Assim, aí os 80%, ao invés de desperdício, eles acabam sendo a melhor experiência do mundo. Legal. Boa, Marcos. Como um gaúcho, eu me sinto confortável de ficar em nós mesmos, né? Se alguém falar mal de gaúcho, eu vou ficar bravo, mas... É que nem família, né? Família só a gente pode falar mal. Em casa aqui, eu vou ficar mais à vontade para a gente se autocriticar. Eu acho que a gente tem um desafio no sul, que são dois grandes desafios. o primeiro é fazer com que a gente saia do nosso micro-mundo. A gente é muito... O bairrismo que a gente fala, assim, é legal, mas ele em excesso, que é virtude no limite vira-vira-defeito. O mundo está muito bom para ser explorado, para ser visto, para ser admirado e a gente tem que aprender com as coisas que estão fora, porque está muito, tudo muito conectado e se a gente espera chegar, quando chega já era, a gente já perdeu a relevância. Então, a gente tem que sair um pouco da cadeira, levantar mais a cabeça, admirar e respeitar mais as coisas que estão fora para se inspirar e fazer melhor aqui dentro. E a segunda coisa é que o gaúcho é muito competitivo e a gente está num mundo de muita colaboração. É um mundo onde é muito pouco provável que você consiga fazer alguma coisa relevante sozinho. Tenho certeza que o Marcos não conseguiu fazer, não teve o sucesso que fez fazendo sozinho, não fazendo composições, concessões, ajustes, abrindo, seja com o ecossistema dele, seja com o próprio time dele, porque ninguém vai fazer algo grande sozinho. Já acabou aquele mundo do super-herói que eu sei tudo, eu sou o senhor, eu faço, eu aconteço, eu sei, já era, o mundo está muito complexo, muito rápido para ter alguém que consegue saber todas as coisas. Então, a gente tem que ser mais aberto, olhar mais para fora, se inspirar mais, olhar mais para longe e a gente tem que ser mais colaborativo. Entender que eu tenho virtudes, mas cada um aqui também tem as suas e quando a gente coloca essas virtudes em comunhão, alinhadas para o propósito, que é o que o Marcos falou, para os valores e por sonhos, a gente consegue fazer algo grande e bacana que nos motiva. E se não for com propósito, não vai ter prazer, não vai ter amor, se não tiver amor, não vai ter intensidade, se não tiver intensidade, não tem como ganhar o jogo hoje em dia, porque o mundo, quanto mais para fora e quanto mais eu olho para fora, mais medo eu tenho, não sei se vocês têm isso, mas eu fico mais, será que, como é que eu faço para correr nesse jogo? Mas também, mais vontade de sonhar eu tenho, porque olha como está possível realizar muita coisa, é muito mais fácil, óbvio que tem risco, mas é muito mais possível do que era no passado. Então, eu devo fazer porque dá para sonhar, mas eu devo fazer também porque se eu não sonhar grande e não sentir frio na barriga, possivelmente alguém vai fazer por mim. Então, fica aqui a sugestão, se desafiem mais, sintam mais frio na barriga, é bacana isso. Legal. E nesses últimos cinco anos aí no Geração E, eu acho que a gente tentou muito aplicar isso que vocês falaram aí, de criar essa comunidade, de ser a vitrine dos empreendedores e das empreendedoras gaúchas. Então, a gente reafirma aqui nesse episódio que está marcando os cinco anos do Geração E, de que a nossa missão e o nosso propósito, independente da forma como vocês falaram também, é sempre fazer isso, é promover e fomentar o empreendedorismo. Né, Isa? Isso aí, a gente está firme no propósito cada vez mais, acho que essa pandemia também dá uma renovada, né, de a gente olhar novos formatos e também de entender com mais clareza ainda o nosso papel, né, a gente viu muitos empreendedores nos procurando para pedir ajuda, não para aparecer propriamente, mas querendo saber o que a gente achava dos caminhos, dos negócios, então é muito legal assim, ver esses momentos até difíceis às vezes nos fazem enxergar assim as coisas boas, né, e positivas do nosso trabalho. Mas muito obrigada a vocês dois por terem nos acompanhado nesse episódio festivo de cinco anos, foi muito legal, tenho certeza que nossos ouvintes adoraram as dicas. só faltou o bolo. Obrigado. Ah, é o bolo, não faltou. Eu quero agradecer a vocês dois e também a Patrícia porque vocês fazem um trabalho muito bacana e não tem nenhuma gruta que o Nauta Comércio faz a melhor cobertura de empreendedorismo, de inovação e vocês são talvez a luz de inovação que o nosso Estado precisa, Tomara, que vocês tenham mais e mais sucesso, mais e mais audiência para que vocês possam inspirar mais pessoas a fazer o nosso povo semelhante. Com certeza, queria agradecer mais uma vez e o reforço, cara, é o veículo que fala com a galera, assim, sabe? Isso eu acho que é muito bacana. A gente luta tanto nos nossos escritórios para deixar o terno de lado, o gestor está junto da equipe, mas não é fácil achar um veículo que fale com essa mesma linguagem, né? Isso eu vejo muito aí em vocês, então minha total admiração, parabéns. É o veículo porque eu leio e fico muito feliz e queria deixar um beijo para a Patrícia e um convite. Espero ver todos na Gramado Summit 2021, tá? Inclusive o Pedro, que eu não consegui trazer, eu trouxe a start inteira, não trouxe o Pedro ainda. Fica aí o convite, então. Ficou com o maior prazer. Obrigado, tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.